Não precisa no reforço, mano, tá ligado, pai tá merda Nem sou pai, tô orgulho de você, de fato, ele de zerda Tô to cacano pra quem ganha a batalha ou a guerra Que eu quero cana na minha conta, por favor, vê se me erro Se sou eu que tô errado, porque tem grana na beba Sem salário que eu não ia ser ninguém se esrotar Tenho 17 anos, tô fazendo a minha grana E você não vai passar de um mero a salariar Olha o peso que tá perto da minha jugula Me desculpa se eu te atropelei, é que eu não sei brincar É que quando eu era menor, parça, eu não pude brincar E hoje o trap é o parquinho, eu vou empilhar Eu vou empilhar e vou deixar tudo pro meu filho Os meus versos pesam, parça, por isso que eu não me empate Para o cicapego se deparando com o meu sorriso Eu sei bem do meu valor, por isso que eu já não ligo Aí eu ligo, eu ligo, eu ligo, eu ligo, eu ligo pro meu plano Don't, 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 don't play what up I don't give up, I don't give up, I don't, I don't give up Tô fazendo a divisão, tá crana sempre pros meus pros Aí eu ligo, eu ligo, eu ligo, eu ligo, eu ligo pro meu plano Don't, 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 don't play what up I don't give up, I don't give up, I don't, I don't give up Tô fazendo a divisão, tá crana sempre pros meus pros O meu carro é automático, eu não fecho com o embreagem Eu tô sempre acelerando, você sabe, essa massagem Pode mandar que eu nunca vou olhar sua mensagem Eu nem tenho meu passaporte, tô fazendo essa viagem Tô fugindo de perreco, você foge da verdade Quando eu tô no rainha mano, eu tô na atividade Como eu encontro forças mano, isso é um milagre A oposição só fala mano, eu nunca vou dar bola Esses caras feitam a alma pelo preço de uma esmola Eles são tipo criança que quer ser um astronauta Só aparece na parada quando o foguete derola Aí eu ligo, 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 ligo pro meu plano Don't, 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 don't play what up I don't give up, I don't give up, I don't, I don't give up Tô fazendo a divisão da crana sempre pros meus pros Aí eu ligo, 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 ligo pro meu plano Don't, 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 don't play what up I don't give up, I don't give up, I don't, I don't give up Tô fazendo a divisão da crana sempre pros meus pros Getro Boy